Eu tentei. Tentei. De todas as maneiras possíveis e impossíveis. Eu sei. Mas não é para ser. Não é? Não. Vai ver que não é para ser então. Então beleza. Rachou. Não é vai, é racha. É isso? Então tá. A tacada certa. O líder da semana será definido em um jogo de mini-golf. Nessas duas pistas. Os quatro jogadores que ficarem mais distantes do centro estão fora da prova. Os participantes que passarem para a segunda pista poderão dar quantas tacadas quiserem para chegar no quarto do líder. Mas será indicado como líder o participante que fizer o menor número de tacadas. Boa sorte para todos. Tá com você garotinho. Isso. É a terceira. Então. Nossa. Ata. Mandou lá no secret. Que f***, Manu. Tem onde pegar ali. F***, Manu. F***, Manu. F***, F***, F***. F***, F***. Olha o dia. Calma, Manu. F***, F***. F***, F***. F***, F***. Quem que é o preto? Terceiro e quarto. F***, F***. O Rodrigão. Olha a coisa. Quanto a tacada quiser, vem. Cinco. Seis. Seis. F***, tá bem, amigo. Vem pra cá, Fabrício. Uma. Duas. Que isso. Três. Quatro! Ah, Manu, tá, Manu! E hoje eu tô fora! Vai, Tassi! Seis! Tá beijando! Vou botar! Boa! Vai lá, Rodrigão! Vai! Duas! Vai que vai! Três! Quatro! É Manu o líder! Vai, Manuela! Cravo e Canela! Uhul! Sacanagem!